Não tá fácil né, cada um pro seu lado, a gente separar o amor, quer dizer, exame. Desculpa é que eu já tô acostumada a te chamar assim, isso ainda existe amor em mim. A culpa não é minha, e se a gente terminou, eu nem lembro o porquê, fica desse jeito não tem nada a ver, não dá pra te esquecer. A culpa é desse sorriso que me conquistou, do seu jeitinho de fazer amor, que é bom demais, é gostoso demais. A culpa é do seu percurrido, meu poder do, do som tocando os pregados, o batom que maltrata demais, e machuca demais. Não tá fácil né, cada um pro seu lado, a gente separar o amor. Desculpa é que eu já tô acostumada a te chamar assim, isso ainda existe amor em mim, a culpa não é minha. E se a gente terminou, eu nem lembro o porquê, fica desse jeito não tem nada a ver, não dá pra te esquecer. A culpa é desse sorriso que me conquistou, do seu jeitinho de fazer amor, que é bom demais, é gostoso demais. A culpa é do seu perfume, do meu cobertor, do som tocando os pregados, o batom que maltrata demais, e machuca demais. Dá saudade demais, dá saudade demais, dá saudade demais, dá saudade demais, dá saudade demais. A culpa é desse sorriso que me conquistou, do seu jeitinho de fazer amor, que é bom demais, é gostoso demais. A culpa é do seu perfume, do meu cobertor, do som tocando os pregados, o batom que maltrata demais.